E seja você também um elo forte. Graças à sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. No ar, debate na Rio. Apresentação, André Afonso Monteiro. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. A emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Você pode ligar e participar através do telefone 3386-1400. Pode também interagir conosco através do nosso WhatsApp 984867633. Você pode mandar sua pergunta, sua participação. Nós só não temos condições aqui de abrir mensagem de áudio, mas só mensagem de texto. A gente vai ter condições de ver aqui pelo nosso WhatsApp. E amigo ouvinte, você também pode interagir conosco através das nossas redes sociais. Através do Facebook, através do YouTube e também do Instagram e do Twitter. No Facebook, você também pode comentar, participar conosco e compartilhar o conteúdo que está sendo disponibilizado ao vivo através de uma live. Hoje aqui comigo, Marcos Demário. Ali na técnica, o nosso querido Fabrício Fafê. E lá no telefone, a nossa querida Sheilinha. Também já está ali recebendo as ligações e as participações. Amigos ouvintes, o nosso tema de hoje, ele na verdade é um estímulo. É uma proposta de nós avaliarmos o nosso grau de impaciência, de intolerância. Até que ponto a gente suporta determinada situação que é adversa, aquilo que nós gostaríamos que acontecesse. E como nós vamos manter a paciência diante das adversidades. Nós até brincavamos aqui, né Marcos? Se a gente quer testar a nossa paciência, é a gente pegar o trânsito ou de carro ou de ônibus na hora do rush na Avenida Brasil. E a gente vai ver ali como é que está realmente a nossa paciência. Principalmente se a gente estiver atrasado para algum compromisso. E para ajudar aqui a gente a desenvolver esse tema da paciência ou da impaciência, como está o meu nível aí de tolerância nesse campo, nós trouxemos um texto que é do livro Pai Nosso, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Meimei, uma publicação da Federação Espírita Brasileira. E o título do texto é o seguinte, O Pequeno Aborrecimento. Um moço, de boas maneiras, incapaz de ofender os que lhe buscavam um concurso amigo, sempre meditava na vontade de Deus disposto a cumpri-la. Certa vez, muito preocupado com o horário, aproximou-se de um pequeno ônibus, com a intenção de aproveitá-lo para a travessia de extenso trecho da cidade em que morava. Mas, no momento exato em que o ia fazer, surgiu-lhe à frente um vizinho, que lhe prendeu a atenção para a longa conversa. O rapaz consultava o relógio de segundo a segundo, deixando perceber a pressa que o levava a movimentar-se rápido. Mas o amigo, segurando-lhe o braço, parecia desvelar-se em transmitir-lhe todas as minudências de um caso absolutamente sem importância. Contrafeito com a insistência da conversação, aborrecida e inútil, o jovem ouvia o companheiro, por espírito de gentileza, quando o veículo largou sem ele. Daí alguns minutos, porém, correu inquietante notícia. A máquina estava sendo guiada por um condutor embriagado e precipitara-se num despenhadeiro, espatifando-se. Ouvindo com paciência uma palestra incômoda, o moço fora salvo de triste desastre. O jovem refletiu sobre a ocorrência e chegou à conclusão de que muitas vezes a vontade divina se manifesta em nosso favor nas pequenas contrariedades do caminho, ajudando-nos a cumprir nossos mais simples deveres e passou a considerar com mais respeito e atenção as circunstâncias inesperadas que nos surgem à frente na esfera dos nossos deveres de cada dia. Então, feita essa leitura, nós vamos passar aqui a palavra para o nosso querido Marcos de Mário. Seja bem-vindo, Marcos. E essa história, Marcos, ela me lembrou um fato uma vez. O advogado, eu sou advogado, a gente vive ali com a vida corrida por conta das audiências. Então, eu estava um dia, assim, um tanto quanto, umas audiências muito próximas uma da outra. E, por algum motivo, essa minha primeira audiência, ela estava atrasada. Aconteceu algum problema, então ela atrasou. E aí, quando eu entrei, quando ela começou, eu já ficava assim olhando para o relógio. Eu ficava o tempo todo olhando para o relógio. até que a juíza não se contou e me perguntou que tanto que eu olhava para o relógio. Eu já tinha até conversado com ela. Excelência, eu estou com um pouco de pressa, né, por conta de... porque a culpa, na verdade, pelo atraso, foi por conta da outra parte. Mas, enfim, ela falou... E ela chegou uma hora que me chamou a atenção. Doutor, para de ficar olhando para o relógio. Porque eu estava impaciente por conta desse outro compromisso. E aí, Marcos, como é que eu posso... eu posso manter a minha paciência quando a audiência atrasar? E para os demais ouvintes, como é que a gente consegue desenvolver a paciência diante das adversidades da vida? Muito bem, André. Querido ouvinte aqui da Rádio Rio de Janeiro, no nosso debate na Rio, você fez uma pergunta realmente muito importante. E se expressou bem como desenvolver a paciência. Nós sabemos que popularmente tem aí algumas expressões. Ah, naquela hora eu perdi a paciência. Ou uma outra expressão. Ah, vai me desculpar, mas paciência tem limite. Pois bem, na visão da doutrina espírita, ninguém pode perder a paciência. Que, na verdade, a paciência é uma virtude. E todas as virtudes em germe estão conosco desde o ato da criação divina. Ou seja, quando Deus nos criou, Ele já nos deu em germe, em potência, a chamada virtude paciência. Que eu vou, então, desenvolvendo ao longo das minhas experiências, quer esteja aqui reencarnado ou não no mundo espiritual. Então, vamos evitar de usar essa expressão, eu perdi a paciência. É melhor você dizer assim, olha, o que aconteceu, André, foi o seguinte, é que eu cheguei no limite de desenvolvimento da minha paciência e aí não aguentei. Mas, como espírita, nós entendemos que precisamos, então, nesse momento, começar a trabalhar para desenvolver mais. Eu passei por uma situação agora recentemente, eu estava vindo de viagem, de avião, e eu ia pegar a conexão lá em São Paulo, no aeroporto de Congonhas. Mas de onde eu parti, o voo atrasou. Mas não atrasou 5 ou 10 minutos, não. O voo atrasou 45 minutos. Deu lá um problema técnico no computador, lá do avião, então ficou 45 minutos parado. Até que eles resolveram, e eu olhando o relógio, comecei a fazer os cálculos. Bom, até ele taxiar lá em Congonhas, parar, até desembarcar, sair, eu vou perder a conexão. Já não vai mais dar tempo. Mas tudo bem, fazer o quê, né? E aí ele foi, fez o voo, e aí veio aquela esperança. Mas, de repente, ele recebe autorização para acelerar e vai chegar antes. Mas isso não aconteceu. Ele cravou mesmo o tempo normal da viagem. Bom, desembarcamos lá em Congonhas, e eu olhando o relógio, né? E até quem viaja de avião sabe que as coisas são um pouco demoradas. Não é porque o avião já parou que já se abre a porta e todo mundo sai. Existe uma série de procedimentos, né? E às vezes leva tempo. E justamente nesse dia levou tempo. E eu estava no final do avião, e a saída só pela frente. E eu, bom, vou ficar parado em São Paulo. Não tem mais jeito mesmo, não acabou. Mas aí foi desembarcando, desembarcando, quando eu leio o relógio assim, tem cinco minutos. E aí, olha o que é a providência divina que a Memei coloca aí na lição. O avião tinha parado no terminal 4. E a minha conexão estava no terminal 1. Ou seja, estava logo ali. E rapidinho, acelerando o passo, fui o último passageiro a entrar, mas não perdi a conexão. Então, aí nós temos que ver o seguinte, gente. Olha só. Se não dá para dar um jeito, porque isso não depende de você, não adianta, vamos colocar aqui entre aspas, perder a paciência. Mas vai fazer o quê? Ah, mas perder a conexão, fica parado, sabe sei lá em que outro voo que eles vão conseguir encaixar. Mas paciência. Paciência, porque tudo vai se resolver de uma maneira ou de outra. Quando nós ficamos impacientes, aí é que as coisas complicam. Como já me aconteceu também, enfrentando o trânsito complicado aqui deste Rio de Janeiro, para fazer uma palestra. A mesma situação. E quando eu vi que já estava mais do que em cima da hora, eu já deveria estar no centro espírita para iniciar a palestra. Mais do que apressado, eu saí do ônibus, saí correndo, atravessei a avenida, aquela coisa toda. E quando eu cheguei no centro espírita, André, o centro espírita não estava mais lá. É que eu tinha entrado na rua errada. Então, impaciente, nervoso, aquela coisa toda, eu me atrasei mais ainda. Então, não adianta. Temos que manter a calma. E justamente diante dessas situações, é que nós temos que desenvolver a virtude de paciência. Ou seja, sendo mais compreensivos, mais tolerantes, mais calmos, entendendo que a providência divina não vai nos abandonar. Aí, o nosso querido benfeitor espiritual, Emmanuel, ele tem um livro, através da psicografia do Chico Xavier, um livro que se chama Paciência. Aliás, para aqueles que estão nos assistindo, deixa eu mostrar aqui nas câmeras, aqui um livrinho de bolso, chamado Paciência. E ele tem, na mensagem número 4, justamente a mensagem sobre a impaciência, que é o nosso tema. Vou ler só o primeiro parágrafo. Diz aqui o Emmanuel. Sempre que se te faça possível, pede aos céus, te fortaleça com a paciência, para que não se te dificulte o caminho para a frente. Então, quando nós usamos também uma outra expressão muito popular, quando você diz assim, Ah, Senhor, dá-me paciência. E essa está correta. Essa está correta. Essa é corretíssima. Porque aí Deus vai lhe ajudar, sim. Os benfeitores espirituais vão lhe ajudar para que você possa, então, desenvolver. Tecnicamente, falando, André, nós podemos dizer assim, então, quando você for explicar para as pessoas que foi o que aconteceu naquele seu momento de nervosismo, você diga assim, Bem, gente, é o seguinte, perante a doutrina espírita, a minha explicação é a seguinte, é que quando aconteceu aquele caso, eu cheguei no limite de desenvolvimento proximal da minha virtude paciência, aí o caldo entornou. Mas calma, porque eu sei que tenho que desenvolver mais. Muito bem. Aqui nós já temos algumas participações. O Marcos da Piedade, de Marcos para Marcos, ele diz o seguinte, pelo telefone, ele foi atendido ali pela nossa Cheilinha, no 3386-1400, por que, pergunto Marcos, e aí o Marcos vai responder. Está certo. Por que a minha mãe fica irritada e nervosa quando eu falo sobre a doutrina espírita? Será que tem alguma correlação, Marcos? Bom, Marcos, aí meu chará, olha, é muito difícil nós explicarmos esse porquê. Podem ser vários fatores, várias causas. Bem, naturalmente, vamos levar aqui em consideração de que ela não gosta da doutrina espírita, não tenha se adaptado aí aos seus princípios, aos seus conceitos, ou não goste de religião, de uma forma geral, nas conversações. Mas você sabendo disso, então, evite, para não irritá-la, que é isso que nós temos que fazer no convívio familiar. Você já conhecendo o outro, que convive com você, sabendo os gostos dele, o que ele gosta e deixa de gostar, por que você vai colocar lenha na fogueira, como se falava antigamente? Ela não gosta? Tudo bem, evite. Agora, você pode usar de algumas estratégias, por exemplo, largar assim, como quem não quer nada, lá na mesinha da sala, no sofá, uma mensagem espírita, falando de um tema diverso, alguma coisa, deixa o livro ali solto. Pois se ela, quando estiver a só, se interessar, de repente, ela pode até ler. Mas já que ela não gosta desse assunto nas conversações, a minha recomendação é você que evite. Evite. Claro, evite, para deixá-la, então, seguir o seu caminho com a sua consciência livre. É porque senão, ela vai acabar até tomando uma certa versão, ainda cada vez maior, pela doutrina. Aqui também, Marcos, pelo WhatsApp agora, a Karine Lima, do Centro Espírita Bezerra de Menezes, de Duque de Caxias, ela diz o seguinte, ela é representante da Mocidade Espírita Joana de Ângeles. Um abraço para você, Karine, e para os nossos amigos do Centro Espírita Bezerra de Menezes, de Caxias. Ela faz uma colocação, a impaciência nos impede de vivenciar momentos importantes. Essa impaciência acaba querendo que tudo se torne imediato, o que atrapalha o nosso desenvolvimento, porque mais importante que o fim é o trajeto e o que pouco a pouco vamos aprendendo. Então, ela coloca aqui, que, na verdade, a nossa ansiedade, essa impaciência, ela acaba prejudicando a gente vivenciar as experiências, e ela diz que o que pouco importa muitas vezes não é nem o fim, mas é como você vai fazer essa experiência. É, sem dúvida, Karine, você tem razão. Nós temos que tomar cuidado com a impaciência, porque a impaciência acaba atropelando as coisas, o trajeto, o caminho, as pessoas que estão com você. A impaciência leva você a ficar nervoso, a não pensar direito, a se precipitar muitas vezes, e a precipitação é péssima, conselheira. Agora, quando você se trabalha para ser mais paciente, ou seja, saber esperar, saber ficar ouvindo o outro, como é o caso da lição da nossa meimei, que o vizinho ali não parava de tagarelar contando lá o caso que ele achava importante. Então, quando você começa a exercitar isso, você pensa melhor, e aí você vai tomar uma decisão muito melhor, vai observar melhor as outras pessoas, as suas necessidades. Então, a paciência é tudo de bom. A impaciência pode realmente nos causar muitos problemas. lembrando que paciência não é sinônimo de não-operosidade, ou seja, também você não faz nada, fica lá pacientemente, só ouvindo a conversação de todo mundo e deixa passar 24 horas sem viver. Não é isso. Ser paciente é ser mais compreensivo, é ser mais tolerante, é pensar 10 vezes antes de sair precipitado tomando uma decisão ou simplesmente reagindo. Então, aí é o uso da paciência. E quem é impaciente sabe muito bem que nem percebe as coisas acontecerem por causa disso. Então, nós temos realmente que ter um autocontrole para desenvolver cada vez mais essa virtude que é muito importante na nossa vida. Muito bem. Aqui a Gessy de Cosmos pelo telefone, Marcos, ela está adorando o programa e ela gostaria de saber aonde que ela encontra o livro Paciência que você citou. Ah, sim, é. Muito bem. Vamos mostrar aqui nas câmeras de novo o nosso livro. Ele é uma publicação da Editora CEL, que é a Cultura Espírita União, lá de São Paulo. Bem, esse livro Paciência que é do Emmanuel através do Chico Xavier, ele é encontrado normalmente nas livrarias e distribuidoras espíritas. Aqui no Rio de Janeiro tem a livraria Jornal de Ângeles, lá no Catete, provavelmente também na Livraria Espírita da Febre, lá na Avenida Passos, lá no Leão Deni, em Bento Ribeiro, com a sua livraria. Enfim, o livro está aí publicado e deve ser encontrado com facilidade. Muito bem. Aqui pelo WhatsApp, Marcos, a Cristiane dos Estados Unidos, hein? Olha só, a Rádio Rio de Janeiro chegando nos Estados Unidos. Olha que maravilha, através da internet, através das redes sociais. ela diz o seguinte, o assunto de hoje me lembra muito meu pai. Quando eu era criança, meu pai sempre me corrigia dizendo que a paciência era uma virtude que eu não tinha. Aquilo, para mim, passou a ser um desafio. Eu precisava mostrar que eu era capaz de ter a paciência. Risos. Hoje, posso dizer que sou uma pessoa bem paciente. Estou rindo ao lembrar meu pai falando. Ouvi isso muitas vezes, Cristiane. É que interessante nessa colocação, né, Marcos, que ela diz que o pai a orientava a desenvolver essa virtude. Porque muitas vezes a gente coloca um bloqueio. Ah, eu não consigo ser paciente, eu sou assim. Aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou ser assim, vou morrer assim. E ela diz que trabalhou, foi recebendo essa orientação do pai e ela passou a querer desenvolver isso. Então, isso é um sinal que todos nós temos a condição de desenvolver a paciência ou não? Se eu sou impaciente, vou permanecer impaciente? Não, não. Nós sempre temos essa condição de desenvolvimento. Porque se trata de trabalhar o desenvolvimento de uma virtude. Então, isso você faz através do autoconhecimento e da autoeducação. O nosso processo é evolutivo. E para isso, nós precisamos nos trabalhar no campo educacional. Você só vai desenvolver a sua paciência se você se trabalhar. Então, começa com o autoconhecimento que gera a autoeducação. É claro que você pode ser uma pessoa, como ela coloca aí no texto, você pode ser neste momento uma pessoa muito impaciente e quer tudo muito rápido, mas você pode sim se controlar, você pode se modificar, sim, não apenas no campo da paciência, como no campo de qualquer virtude. Porque senão, do jeito que nós somos, nós seríamos sempre. E aí, como é que ficaria a lei de evolução? Então, ela é o exemplo disso, em que o pai chamava a atenção dela, ela foi se trabalhando, hoje, vivendo lá nos Estados Unidos e já fazendo aí o depoimento para dizer, olha, hoje eu posso dizer que realmente entre a minha infância e agora, eu melhorei muito e sou mais paciente. E agora acabou de chegar aqui a Nádia, eu já estava impaciente, já estava impaciente, impaciente com o atraso da Nádia. E eu também. Nádia, eu não vou cometer... Eu também estava impaciente, porque não é só a Avenida Brasil, viu? É a linha vermelha, é o túnel Rebouças, é a Avenida Epitácio Pessoa, que são desafios para a minha evolução. Mas estou aqui, não é, seguidores, não é, ouvintes? Obrigada. Eu não vou cometer o sacrilégio de dedicar só três minutos para que você fale sobre esse tema. Então, quando nós voltarmos do intervalo, no segundo bloco, você retoma as considerações, já vai acerenando. Aguardarei pacientemente. Nós temos aqui pelo Facebook até uma história contada pela Maíra Monteiro. Um beijo para você, querida. Um abraço, Maíra, do nosso esposa, do nosso eterno, eterno não, imortal, imortal amigo, Gerson Simões Monteiro. Ela diz o seguinte, o Gerson contava numa palestra, na qual a primeira esposa Janete estava presente, que quando uma pessoa perguntar a você a mesma coisa por cinco vezes subsequentes, e você responder naturalmente com o mesmo tom de voz, você está dominando a impaciência. Então, o Gerson contando, você quer saber se você é paciente? Se a pessoa te perguntar cinco vezes a mesma coisa, você responde serenamente. Aí, ao chegar em casa, continua Maíra, mais tarde, a esposa lhe perguntou alguma coisa e ele respondeu com tranquilidade. Passados alguns momentos, a esposa volta a lhe perguntar a mesma coisa. ele virou-se para ela e admirado falou, ué, mas eu não acabei de responder a você, então ela sorriu e concluiu, mas lá na palestra você falou que deveríamos responder a mesma pergunta com a mesma tranquilidade por cinco vezes. Eu e Marcos já ouvimos isso muitas vezes aqui, né Marcos? É verdade. No ar, o nosso querido Gerson Diziano. fora do ar, que ele adorava contar essa história. Ele adorava. É a vida de palestrante. Porque ela é muito necessária, né Marcos? Sem dúvida. E a vida de palestrante é complicada, né? Porque a gente fala uma coisa que às vezes a gente não está praticando. Mas esse é que é o grande dilema. É. É nós sermos obrigados a falar, obrigados no sentido de que nós acolhemos uma tarefa, né? E aí falarmos sobre coisas que nós não dominamos, sobre virtudes que nós não temos, sobre comportamentos que nós não exteriorizamos. Isso é grande desafio para nós. Posso até dizer aqui, generalizamos. Sem dúvida. Porque é grande desafio para nós que estejamos conscientes da tarefa e do autoconhecimento que nós temos. Sim. Amigos ouvintes, nós faremos uma pequena pausa e retornaremos em instantes com o segundo bloco do programa Debate na Rio, hoje trabalhando esse tema em paciência. até já. Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou o Odair Zanella da Zanatura e estou trazendo depoimentos sobre o bioósteo. Se você sofre com dores ósseas, ouça. Eu sou o Valdete Robson da Costa, eu moro em Guarulho, São Paulo. Agosto de 2014, eu me vi com uma dor no meu cotovelo, fui o autopedício, ele falou que eu estava com epicondilite. Eu não conseguia mais fechar a mão de tanta dor, sentia o músculo assim, como se fosse de falecer. Aí comprei o bioósteo e eu estou no segundo frasco e assim, praticamente não tenho mais dor. Livre-se, você também de dores ósseas. Ligue agora para a Zanatura, o telefone 3942-2252. Se você está fora da cidade do Rio de Janeiro, lembre-se, 0 operadora 21, 3942-2252. Bioósteo é o fim das dores ósseas. Divaldo Franco no Rio, vem aí o Seminário Beneficente com Divaldo Franco organizado pelo MAP Movimento de Amor ao Próximo e será realizado no dia 28 de abril, domingo, de 9 às 13 horas, no Metropolitan Barra da Tijuca. Tema, mediunidade e redenção humana. O nosso maior tribuno, que estará completando 92 anos, explicará as diferenças entre médiums espíritas, médiums não espíritas, paranormais, entre outros. Os convites poderão ser adquiridos via internet pelo site map.org.br, Facebook, MAP, o underline oficial, nos polos do MAP e nas instituições espíritas credenciadas. E-mail, contato, arroba, map.org.br, informações, 3392-5600 ou 3392-5700, repetindo, 3392-5600 ou 3392-5700. Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição de fevereiro. Espíritas, amai-vos. Fora da caridade, não há salvação. Depressão, uma enfermidade da alma. A esperança na nova era. E saiba mais sobre curas espirituais. Estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone, 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespírita.org.br. Mulher Brasileira! Oi, gente! Aqui é a Adriana Souza, apresentadora do Mulher Brasileira. Eu quero contar uma novidade para vocês, hein? Mulher Brasileira ganhou um novo horário. Continuamos juntos de segunda a sexta, mas agora de oito às nove da manhã. Mulher Brasileira! É! Eu espero você em 1400 AM no nosso site e no Facebook da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. Mulher Brasileira! Alô, amigos! Eu sou o Cláudio Ferreira, apresentador do Manhã na Rio e estou aqui para falar para vocês que o Manhã na Rio está de cara nova, muito mais informativo. Nosso programa agora é de sete às oito da manhã, de segunda a sexta, e a gente pode se encontrar aqui pelos 1400 AM no site rádioriodejaneiro.am.br e também na live na transmissão da página da Rádio Rio de Janeiro no Facebook Rádio Rio de Janeiro. Olá, meus amigos e ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou o Carlinhos Conceição e tenho uma novidade para vocês. A partir de fevereiro, eu apresento o Música Espírita Está No Ar, um novo programa da sua emissora da fraternidade. Você vai me ouvir aqui em 1400 AM todas as quintas-feiras às dez e meia da manhã. Venha aproveitar o dia comigo com muita música. Estou te esperando, hein? Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 30 minutos Debate na Rio Apresentação André Aponso Monteiro Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir. Retornamos com o segundo bloco do programa Debate na Rio. Hoje, com o tema Impaciência, você pode ligar e participar através do telefone 3386 1400. Também pode interagir conosco através das nossas redes sociais, do Facebook, principalmente, e também pelo nosso WhatsApp 984-86-7633. Nádia, você ouviu a nossa... Conseguiu ouvir a história narrada pela Meimei? Sim, da nossa amada Meimei, sim. E agora eu vou lhe devolver a palavra para você pacientemente desenvolver o seu raciocínio. Pois é, passando de mentora para mentora, o que é uma felicidade para nós, né? Mas de Meimei, a Joana de Ângeles, a Joana de Ângeles nos fala sobre a paciência dinâmica, que é muito na linha do que o Marcos já disse, não é você ficar no ósseo. Ah, agora eu vou ficar paciente, então eu fico aqui sem fazer nada, no maior conforto. A Joana diz que a paciência deve ser exercida de uma maneira dinâmica, ativa. Ou seja, você não fica passivo, mas você fica com tranquilidade, com serenidade, com distanciamento psicológico. Isso me parece um desafio. Você estar no meio de uma situação, como se você estivesse em uma sauna, e aí você não consegue se distanciar psicologicamente para você avaliar o que é melhor para aquele momento. porque a impaciência tolda, assim, a nossa visão, a nossa capacidade de análise, o nosso discernimento, e aí nós, de um modo geral, damos respostas emocionais. Ora, nós sabemos que a emoção não é boa conselheira. Então, nós, geralmente, quando agimos assim na emoção, nós tomamos resoluções, decisões que não são do interesse do nosso processo evolutivo. Lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, pedir um conselho, prece para pedir um conselho, eu acho que itens 24, 25, por ali. Ali está também colocada a questão da decisão, o processo decisório. Tanto que uma das frases mais curtas e mais profundas para a nossa construção moral é assim, na dúvida, vírgula, abstente, ponto. Quando nós estivermos toldados na nossa capacidade de discernimento pela impaciência, vamos nos abster. Vamos dar um tempo. O Chico dizia, não é isso? Vamos colocar aquele copo d'água. A água da paz. A água da paz, que é para não engolir. Porque tem que ficar ali, porque isso te impede de falar. A outra questão é que a paciência tem um viés de virtude na caridade moral. Quando nós nos tornamos pacientes, nós estamos exercitando a autocaridade, porque nós estamos nos aperfeiçoando. Mas quando nós ouvimos o outro, e muitas vezes o outro está abordando, como na história da nossa querida Meimei, um assunto que não nos interessa, um assunto que está nos atrasando, um assunto que pode eventualmente até ir contra alguns dos nossos conceitos, mas nós devemos ouvir com paciência. Oferecer a oitiva ao companheiro é um ato de caridade, evidentemente é um ato de paciência também. Agora, além disso, nossos dois mentores, lá vamos nós passeando pelos mentores, não é, Niko? Porque já tivemos Meimei e Joana de Ângeles, Emmanuel, que o Marcos trouxe nesse livrinho maravilhoso. O livrinho aqui é carinhoso, o termo é carinhoso, porque os pequenos livros, materialmente falando, são grandes livros do ponto de vista de ensinamento. Mas a Joana de Ângeles nos fala sobre a impaciência como sendo uma fonte de enfermidades. Evidentemente que a impaciência, sendo uma enfermidade moral, ela se projeta no corpo físico como enfermidades somáticas. Mas o André Luiz, nosso outro querido mentor, ele vai além. Ele diz assim, a impaciência e a tristeza são fonte de loucura. Isso é tão grave. Nós não estamos aqui dizendo, não é, queridos ouvintes, seguidoras e seguidores, nós não estamos dizendo aqui que porque o Marcos ficou impaciente lá no avião ou que o André ficou impaciente lá na audiência, que eles estão loucos. Eles podem ter ficado loucos de raiva, mas eles não ficaram loucos, porque um evento desses é até relevado pela lei, considerando-se o nosso atual nível evolutivo. Naturalmente que o nosso querido mentor se refere à reincidência de uma postura mento espiritual de você ser impaciente com absolutamente tudo na vida. Então, isso engendra uma doença que vai ser depois resolvida, mas é uma doença de longo curso, através de outras encarnações, provavelmente. Então, é bom nós já irmos nos acautelando para nós não incidirmos em mais esta situação engendrada por nós mesmos. então, esse é um tema que às vezes nós até brincamos, falamos de uma forma leve, porque todos nós somos impacientes de uma forma ou de outra, porque nós hoje vivemos por força das condições de vida, André falou muito sobre isso, Marcos também, as condições de vida, as adversidades, as circunstâncias, por exemplo, do trânsito e de outras questões, e aí nós estamos sem o tal do distanciamento psicológico e estamos engendrando essas nossas dificuldades. Tanto que nós hoje estudamos isso, já fizemos aqui alguns programas sobre isso pelos caminhos da educação, fazendo aqui um pouquinho de informação, não vou dizer... De merchan. De merchan. De informação pelos caminhos da educação, mulher brasileira diariamente de 8 às 9 com a nossa querida Adriana Souza. Mas, enfim, então nós hoje estudamos isso como síndrome da velocidade. Nós não aguentamos, até falamos sobre isso pelos caminhos da educação, nós não queremos esperar o rapaz da pizza, nós não queremos esperar o elevador, nós não queremos ouvir, esperar, bom, aí também já é só para mentor, você liga assim para um atendimento, principalmente um atendimento eletrônico, telemarketing, aí dizem assim para você, ah, que bom que você ligou para nós. Por causa disso, nós vamos colocar aqui uma musiquinha muito desagradável, cansativa, você fica aí uma hora, duas horas ouvindo essa musiquinha. Aí essa paciência também já é para mentor. Essa eu não alcancei ainda, tem que desenvolver. Eu também não. Mas, enfim, essa síndrome da velocidade que nos faz escolher errado, viver mal e não resolver adequadamente nossas questões. deixa eu explorando um pouquinho o que a Nádia já colocou, que tem um ponto que é muito importante que você colocou, é que nós temos a devida paciência de ouvir para poder pensar bem antes de sair falando, já dando uma resposta, fechando uma questão. Eu lembro aqui para nós citarmos novamente ele, que é o nosso querido Gerson Simões Monteiro, eu estava já aqui na Rádio Rio de Janeiro quando ele chegou. Aí ele chegou e tal, ligou o computador, aí me chamou, falou, Marcos, senta aí. Olha, eu recebi um e-mail do fulano assim, assim, falando sobre o assunto tal e eu gostaria de saber a sua opinião. Ele tinha impresso o e-mail e me entregou. E eu fiquei lá sentado à frente dele e comecei a ler. Quando eu terminei de ler, parei, respirei mais profundamente e ele olhando para mim, né? Ih, o negócio é sério. Você ainda não falou nada? Pois é, Gerson, porque o assunto é sério. Eu não posso te dar aqui uma resposta de ponto dentro de tudo que eu li. Eu tenho que realmente organizar os pensamentos antes de sair falando. Então, é isso, gente. Tenho um pouquinho de paciência, né? Calma. Senão você vai dar uma opinião, mas você não leu direito aquele parágrafo e daqui a pouco isso vai gerar uma discussão, um problema. Então, muitas vezes, nós temos que saber dar tempo ao tempo para digerir aquilo. E às vezes, né, Nath, é melhor ficar calado. Exato. Abster-se, né? Melhor abster-se. Abster-se. Pronto. E evita um problema maior. Exatamente isso. Muito bem. Aqui pelo Facebook, a Cristiane Teixeira, a Suzana Jardim, aqui a Wanda Faria também. Programa está maravilhoso, esclarecedor. Pedimos paciência ao Mestre Jesus. Sempre. Abraços. Deus abençoe vocês. Mora em Realengo. Um abraço. Foi um beijo para você, Wanda. Para todos. Agradecemos e retribuímos. Aliás, só pedindo, antes de você falar com os nossos próximos queridos ouvintes e aí seguidor, né? Sim, querido. Por isso que Jesus disse olhos de ver e ouvidos de ouvir. Isso também significa que nós devemos nos exercitarmos na paciência para não enveredarmos por caminhos tortuosos de decisões, de palavrórios. porque o nosso mecanismo de automatismo é assim, você ouviu uma coisa e não gostou imediatamente você logo diz uns impropérios, né? Não estou dizendo palavrões, mas toda vez que você usa uma entoação inadequada, usa determinadas expressões de impaciência, você está agredindo o outro, né? E é interessante, Nath, quer dizer, para se auto-desculpar depois, mas eu falei sem pensar, mas tem que pensar antes de falar, não pode simplesmente reagir nesse bate-pronto, assim, que nós sabemos que isso só gera mais conflitos, mais problemas depois para resolver, então tem que ter paciência. Aliás, o pensar, e André, o André, olha, o André já ia lendo o nome de vocês, mas eu é que estou aqui impaciente para dizer uma coisa e o André está exercendo a paciência torcendo o seu instrumento de evolução hoje. Se a gente precisa desenvolver a paciência, nada mais natural do que provas e experiências para desenvolver. Nosso coordenador está aqui no exercício pleno da paciência, mas fala lá, fala lá. Não, pode completar. Não, fala lá. Não, não. Não? Tem a Tânia se deviu aqui, um beijo. Ah, meu amor querido, cadê você, minha irmã querida, aí em Schaffhausen? Um beijo para você. que ela está falando aqui, realmente. Sentimos sua falta aqui. A Leda Setúbal, o Renato Souza, ele cita obras aqui de André Luiz, obras psicografadas, podemos verificar nas obras psicografadas, teve que exercitar a paciência, onde André Luiz teve que exercitar a paciência. Aqui, a Rose Gouveia. e tem uma pergunta aqui, Marcos. Sim. Nós temos participações, três participações aqui internacionais. As três dos Estados Unidos, uma de Nova York. Mas a da Tânia, que é da Suíça. Mas a Tânia, que é da Suíça. Quatro. A Mara, de Nova York. Tem aqui também uma companheira da Califórnia, que eu vou passar aqui a pergunta dela também. Mas tem uma aqui primeiro, uma aqui de Minas Gerais. Marcos, e é dessa nossa ouvinte da Califórnia, eu vou passar para a Nádia. Ele diz o seguinte, eu não vou falar o nome dele, até para uma questão de... Para não... Descrição. É. Ele diz o seguinte, não sou espírita, contudo, é através do espiritismo que eu tenho encontrado paciência, calma e resignação para suportar todas as maldades que meus chefes e colegas estão fazendo comigo no meu ambiente de trabalho há mais ou menos dois anos. Mas com a ajuda espiritual tenho suportado muito bem. O que a gente pode falar para esse amigo nosso, ouvinte, não espírita, que a gente pode ajudá-lo a ele manter essa paciência nesse ambiente conturbado. Bom, meu amigo, que bom que você encontrou na doutrina espírita as orientações necessárias para que você suporte o que está acontecendo na sua área profissional. E esse depoimento é bem interessante porque você pode estudar o espiritismo, mas não se tornar espírita e manter a sua religião se você tiver ou outra os seus pensamentos. mas já que encontrou na doutrina espírita a orientação já que é pela doutrina espírita que você está conseguindo suportar os benefícios que estão acontecendo no seu ambiente profissional por que não mergulhar mais ainda na doutrina e quem sabe se tornar espírita? Porque realmente o espiritismo não apenas consola mas o espiritismo acima de tudo explica dá as explicações os porquês dessas situações e mostrando que realmente a convivência humana nem sempre é fácil existem muitas causas aí para esses problemas no ambiente profissional perseguições e assim por diante porque nós ainda estamos egoístas ainda estamos olhando só para nós mesmos e nem sempre admitimos que o outro seja melhor ou desenvolva melhor o serviço e que mereça uma oportunidade de crescimento no nosso lugar todas essas coisas acontecem mas com a doutrina espírita nós entendemos que tudo isso passa e é exercendo justamente essa paciência continuando o trabalho que nós vamos vencendo esses obstáculos essas dificuldades que os outros colocam na nossa jornada evolutiva na nossa caminhada então continue sim a pegar aí a doutrina espírita para te dar orientação siga sempre em frente confia em Deus tudo vai passar as coisas vão acabar se ajeitando de uma maneira ou de outra como na história da nossa meimei o rapaz realmente ficou extremamente impaciente e mais ainda quando ele viu o ônibus ir embora com toda a certeza mas tinha sido a providência divina porque o ônibus ia sofrer o acidente lá na frente e ele não precisava passar pelos aborrecimentos de estar envolvido num acidente então hoje você está passando por determinados aborrecimentos mas talvez isso seja uma preparação para o amanhã que será bem melhor Nádia eu estava pensando em outra coisa já agora vamos em frente não não já lembrei porque naquele momento em que você ia falar ali eu me abstive de falar pacientemente pacientemente porque o Marcos falou sobre pensar você tem que parar para pensar quando nós dizemos que nós vamos pensar na verdade nós não fazemos nada sem pensar ah eu falei sem pensar não é verdade ah eu fiz isso sem pensar não é verdade porque tudo que nós dizemos deflui é originário do pensamento é porque parar de pensar é impossível porque nós somos pensamento né então quando os nossos mentores dizem porque algum você que nos assiste que nos acompanha você pode estar dizendo assim ora mas por que que você está dizendo isso se os nossos mentores sempre dizem que nós devemos estar atentos ao nosso falar ao nosso agir ao nosso sentir etc porque tudo isso é uma providência didática dos mentores porque como nós trabalhamos numa habilidade intelectual de análise ou seja nós precisamos para conhecer as coisas nós precisamos dividir as coisas nos seus elementos constituintes já o espírito superior trabalha em síntese ele capta a realidade a verdade assim num átimo de tempo então quando os nossos mentores dizem isso fracionando as energias que estão ali postas num amálgama num feixe isso é só caridade dos mentores porque eles estão conscientes do nosso estágio evolutivo e isso é didático porque na verdade ninguém diz uma palavra sem pensar ninguém toma faz um ato sem pensar e é por isso que o pensar é importante por isso que nós precisamos também do distanciamento psicológico para nós termos uma pausa nos abstermos pelo menos temporariamente mas agora para o nosso companheiro que está aqui que você evitou dizer o nome você está sofrendo verdadeiramente de assédio moral sim claro você está se comportando como a Joana de Angelis nos recomenda com paciência dinâmica ativa mas há limites isso pode estar prejudicando a sua saúde e as pesquisas indicam isso isso pode estar prejudicando a sua produtividade intelectual a sua produtividade profissional então existem outras providências além da sua postura pessoal de ser paciente até para você ter o distanciamento psicológico e tomar decisões mas algumas decisões sinalizam para a pessoa que está sendo vítima de assédio moral que quer que é o bullying no ambiente de trabalho você deve se dirigir ou ao seu chefe imediato e ou ao setor de recursos humanos da empresa e se nada frutificar em seu benefício você vá para a justiça porque há muitos casos que já foram resolvidos dessa maneira nós estudamos este assunto no segundo volume da nossa série pelos caminhos da educação que é o volume desafios da atualidade muito bem Nádia tem uma ouvinte nossa aqui da Califórnia ela diz o seguinte estou passando por um problema na minha vida pessoal na qual estamos nos desentendendo quase que todos os dias hoje mesmo antes da palestra estávamos discutindo ao ligar a rádio me deparo com esse assunto muito pertinente preciso realmente me policiar e ter muita paciência um beijo grande a todos Oi Roberta olha a qualidade de uma relação não repousa unilateralmente no caso aí da relação que nós inferimos seja a relação conjugal isso também depende de ambas as partes você disse aí uma palavrinha mágica que foi o quase não é você assim quase todos os dias nós nos desentendemos aproveite um dia em que esteja-se quase quer dizer vocês estejam em bons termos em good terms como você diria aí nos Estados Unidos e sente-se com o seu marido e converse sobre esses eventos na verdade as relações vão se deteriorando muitas vezes por esse silêncio que vai colocando é uma imagem muito usada mas vai colocando embaixo do tapete a sujeira das relações sujeira das relações as incompreensões os conflitos as coisas que ficaram no universo não dito de um modo geral esses conflitos resultam de tudo aquilo que foi colocado embaixo do tapete nesse universo não dito que precisa ser externalizado precisa ser verbalizado verbalizar a emoção é altamente produtivo para o espírito para o cidadão para qualquer pessoa em qualquer tipo de relação é claro que aí você precisa espertamente né Roberto você vai pegar um dia do quase que está bom e você também vai falar sem isso aí é fundamental sem agredir não é só na voz mas também às vezes a conversa de paciência e de paz fica assim mas é porque você fez aquilo mas é por não não nada disso você foca em um evento do que você não gostou ou que não caiu bem para a sua sensibilidade e fica ali dentro porque senão você revive feridas revive pauladas pauleiras né de discussões e você aí você faz uma mistura tal de tantas emoções que podem ser diferentes e aí você não resolve nenhuma pelo contrário com essa miscelânea emocional você acaba piorando a relação faça isso agora não esqueça de orar diariamente para seus mentores para os nossos mentores para Deus evidentemente para Maria para o anjo da guarda para Jesus e o Chico nos recomendava fazer isso com os filhos mas eu costumo dizer que se aplica a tudo quando seu marido estiver dormindo que nós aqui já colocamos como sendo marido mas se for sua mãe seu irmão quem seja está dormindo você vai lá faz uma prece e ora para o anjo da guarda dele insista viu insista pacientemente isso dá um resultado depois Roberta você nos conta tá bom beijo para você sucesso aqui Marcos rapidinho nós estamos chegando acho que nem vamos conseguir mas é a Márcia da Taquara ela disse o seguinte tem a impressão que quanto mais pedimos paciência mais provas a respeito são colocadas em nosso caminho o que acham Márcia da Taquara já aproveita e se despede pacientemente nem mais nem tanto mas isso é verdade porque quanto mais nós evoluímos mais nós estamos aptos a receber as tarefas a serem realizadas e atendermos as pessoas para a nossa despedida vou usar aqui o nosso querido Emmanuel no livro paciência que ele diz aqui no final da mensagem sobre a impaciência nas horas atormentadas da vida age com paciência e tolerância a paz em ti será paz nos outros e todos nós seja aqui ou além necessitamos de paz a fim de viver fazendo o melhor que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre que assim seja amigos ouvintes continuem conosco logo após teremos o programa Quintas do Evangelho com os nossos amigos do MAP eles já estão aqui vibrando conosco aqui nos estúdios e até a próxima semana com muita paciência se Deus quiser debate na Rio Rádio Rio